Cinco estados, quatro estados e as emoções da Copa América. Vem a disputa Arboleda, vem o Everton Cebolinha, aproveita pelo Brasil, colocou na frente, Paquetá, mete cruzamento, a chance! Vinícius Júnior finaliza de primeiro. A participação do Vinícius, ó, ó como ele se lança pra bola. Não tava exatamente no jeito, nézinho? É o Vinícius Júnior entrou agora. Velocidade a escapada do Vinícius Júnior, pra tentar botar um foguinho ali no ataque do Brasil. Fica um pouco mais atrás o Paquetá, Vinícius, ele contra a Arboleda. Toda fechada a seleção equatoriana, recebeu o Paquetá. Também aqui de olho, Felipe Silva, já escalado no aquecimento. Tá louco pra meter um gol importante com a camisa do Brasil, Gabigol. Ih, Vinícius, já vai. Faiou o Dibri, faiou o Dibri. E depois a falta marcada, diga Edu. Colocado, mudou e tem joia equatoriana em ação, né Eduardo? O Gonçalo Plata, número 19, entrou no lugar do 27 Palácios. Ele que foi... Vinícius Júnior. Chegou de trás batendo. Starplus.com. Olha o Brasil chegando, Everton Ribeiro ali dentro da área. Tem um recuo de cabeça. Olha lá. A batida no jeito, né, do Vinícius. Vem que vem, vem. Está ali acompanhando a chegada do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Arma com o Vinícius Júnior. Está dentro da área, o Gabigol. Aí o Vinícius Júnior. Tenta acelerar neste final o Brasil. Contra a Colômbia, o gol veio na última bola. Aí o toque de primeira do Danilo. Vinícius Júnior. Por dentro, casa e...